Olá pessoal, tudo bem? E aí? O que você faz com o óleo usado da sua casa? Você descarta ele no pia, coloca ele no lixo? Pois bem, eu vou mostrar o que eu faço aqui na minha casa, tá? Eu faço um sabão maravilhoso, né? Que eu uso pra lavar as roupas em geral, as roupas brancas ficam muito branquinhas, meias, panos de prato, panos de chão, camisa branca, tá? E também eu uso aqui na cozinha pra lavar a moça. E você faz uma super economia, porque você não vai gastar com o sabão do supermercado e você vai estar ajudando a natureza, tá? Então, fica aí que eu já vou dar a receita pra você. Então, vamos lá pessoal, olha, aqui eu tenho 5 litros de óleo, tá? E eu acrescentei aí 200 ml de água sanitária, tá? Não reparem na minha luva, porque eu tinha usado uns dias antes pra pintar o cabelo, tá? Daí você vai mexer. Esse passo é muito importante, tá? Pra tirar o cheiro de ranço, tá bom? Você mexe bastante, bastante, mesmo 5 minutos, tá? O vídeo tá acelerado pra não ficar cansativo, tá? Daí, olha, eu mexi, olha como clareou. Daí eu acrescentei desinfetante, tá? Um frasco de detergente de supermercado, qualquer marca, tá? Sem problema nenhum. Daí você mexe e acrescenta 1 litro de soda líquida, tá? Nesse vidro eu tinha 2, mas como eu já tinha feito uma receita, então só tinha 1 litro aí, nesse caso. Aí você vai mexer, gente. E olha, super importante, tá? O uso de equipamentos de segurança, como luva, máscara, né? E se possível até um óculos, tá, gente? Porque é muito perigoso aspirar esse ar aí, essa fumacinha da soda cáustica, tá? Daí você vai mexer por aproximadamente uns 20 minutos, tá? Se você quiser abreviar esse tempo, você tiver uma batedeira, né? Ou então fazer uma gambiarra aí com uma furadeira, eu não sei fazer essa gambiarra, tá? Daí você pode usar. Eu, meu universitário, que é um mixer, estragou, então foi no MUC mesmo, tá? Daí eu mexi bastante, tá, pessoal? É muito importante. Após 20 minutos, olha como mudou a consistência, né? E daí você vai... Ele fica tipo um doce de leite, tá bom? Fica uma cor bonita. Daí eu despejei, eu tenho uma bandeja aqui que eu só uso pra isso mesmo, tá? Deu essa bandeja aí e mais um pote de sorvete, tá? Daí você vai pôr num cantinho aí da sua casa, um lugar, cuidado com os animais. Eu coloco na minha varanda, tá? E após 4 horas, gente, ele já vai tá bem firme. Daí eu corto ele, eu não deixo endurecer totalmente, tá? Eu corto e deixo descansando até o outro dia, tá? Daí no outro dia, passado 24 horas... Ai, eu tinha jogado minha luva fora, eu coloquei um saquinho na mão. Gente, é muito importante, hein? Daí eu virei o sabão. Daí como já tava cortado, agora fica mais fácil, olha, de soltar. Olha, pessoal, as camisas brancas, né? Olha essa. Olha que perfeição são as camisas, né? Que o meu filho usa pra trabalhar. Olha como fica branquinho. Olha esse colarinho. Gente, é perfeito. Bom, pessoal, agora eu vou fazer o teste da espuma pra vocês, tá? E lembrando, gente, esse sabão você tem que fazer... Tem que ter um tempo de cura, tá? Esse é um outro que eu tinha feito um outro dia, tá bom? Você tem que esperar pelo menos 15 dias, tá? E se você gostou desse vídeo, né? Olha aí como espuma, pessoal. Deixa seu like. Se você for novo aqui no canal, se inscreva, tá? E espero que vocês gostem e não joguem mais óleo fora, hein? Um grande abraço.